Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar pra vocês ficarem ligados no canal que vai ter um vídeo aí de guia de como mirar aí, algumas dicas aí de mira e se inscrever no canal, valeu! E aí galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao mais novo guia de pistola do YouTube do PUBG aqui no canal. Exatamente galera, agora você verá o guia de pistola, vamos nessa! Então pessoal, vamos começar falando aqui da nossa P92, a nossa pistolinha aqui que usa uma bala 9mm, uma Modest Handgun, está aparecendo aí na tela né, o que está escrito, ela usa 9mm e tem 15 munições em seu pente. Com um pente estendido pode chegar até 20 munições, aumentando um número total de 5. Uma pistolinha um pouco ruim de atirar, eu me sinto pessoalmente desconfortável quando atiro com ela, não tem uma rate of fire tão alto, ela não atira tão rapidamente assim. E falando em attachments aí na tela vai estar aparecendo todos os attachments que a gente pode colocar nela aí ó, esses 5 attachments aí. Uma pistolinha muito fácil de se achar e muito comum dentro do jogo. Tendo como dano base, não estão danos muito bons, mas eles estarão aparecendo aí na tela aí, não são danos muito bons não. Como vocês podem ver aí, Headshot Damage, 70 de dano né, 69, você precisa dar 2 tiros na cara sem capacete pro cara morrer, então não são danos muito altos. E ela atira no modo semi-automático galera. Agora vamos falar da nossa tão querida e aclamada arma do Hitman, M1911. No jogo do pub então, chamada de P1911 e tendo uma mensagem interna no jogo, escrito em inglês, Your Grandpa Loved It. Ou seja, seu avô amou isso. Mano, que foda. Essa arma é uma arma muito aclamada pelos amantes de armas né. E no pub, mano, não é diferente. Eu adoro muito essa pistola, adoro muito mesmo. Pra início de jogos, por exemplo, sempre quando eu acho uma pistola dessas eu fico bem feliz. E não é tão raro de você achar uma M1911 e uma P1911 no chão aí, não é muito difícil. E eu adoro muito ela, o modo que ela atira, ela atira bem rapidinho. Dá um dano pra caramba na cabeça. Dá mais dano que a P92. E agora vamos para suas estatísticas. Aí na tela vai estar aparecendo seus danos. Como eu disse, um HS dá 81 de dano. E é como eu falei, o dano da P92. A P92 tinha que dar mais ou menos esse dano. E essa arma tinha que dar até um pouco mais. Mas tudo bem. Agora vai estar aparecendo aí os attachments dela. Aí esses 5 attachments, os mesmos anteriores. E o seu magazine né. Cabe 7 munições podendo ser estendido para 12, mano. Exatamente esse é o ponto fraco dela. Tem poucas munições, mas mesmo assim continua sendo a minha adorada pistola aí para o início de jogos. Eu adoro ela muito. E é mais ou menos isso aí. Essa pistolinha, na minha opinião, é melhor que a P92. E é isso aí. Ah, e ela usa calibre .45. Agora vamos partir para a nossa terceira pistola. E galera, essa pistola é muito foda também. É a P18C aí. A nossa pistola automática aí com 9mm também. Um pouco rara de se achar dentro dos mapas. Porque sim, ela é uma pistola muito overpower. Tendo 17 munições em seu pente. Com 25 no com o pente estendido. E tem uma mensagem em jogo dizendo. Uma pistola austríaca com full automático. E mudada para 9mm. Alguma coisa assim vai estar aparecendo aí na tela. A mensagem em inglês. Ela pode equipar 5 attachments. E os seus danos vão estar aparecendo aí na tela também. Galera, são uns danos relativamente baixos comparados com as outras pistolas. Mas, pelo amor de Deus, né? Ela é full automática, galera. Você pode sentar o dedo e matar todo mundo. Mano, essa pistolinha aqui é uma pistola da hora, hein? Bem rara até de se encontrar, como já falei. Mas é uma pistolinha muito boa. Ela também tem o modo single para ser atirado. Mas, mano, vamos combinar, né? Se você achar uma dessa, você não vai atirar no modo single, não. Você vai sentar o dedo. E ela também no mundo real pode ser encontrada aí como G18C, G18Cobra, G18CarbonBlack, G18Chrome. E várias variações dessa arma aí são encontradas com o modo full automático, né? E vai estar aparecendo aí na tela também algumas imagens aí dessas outras armas. Na verdade, é a mesma G18. Agora chegamos a uma das pistolas, galera. Que, na verdade, não é uma pistola. É sim um revólver. E, mano, esse revólver, ele tem muitos pontos negativos e alguns positivos. Os quais negativos seriam? Ele tem o maior tempo de recarga do jogo. Só perdendo apenas para a M249. Sim, galera. Essa pistola aqui demora tanto assim para recarregar suas munições. Acaba só perdendo para a M249 lá, que é a Rambo, né? Para quem não sabe. Você não pode colocar uma mira nela. E a mira Ironsight, né? A mira padrão dela é bem ruinzinha. Poucos players gostam dela. E ela também tem a menor taxa de disparo de todas as pistolas do jogo. Ou seja, de todas as pistolas, essa é a que menos atira rápido. Você não pode pôr mira nela e é a que mais demora para carregar dentre as pistolas, né? E quase dentre todas as armas aí, só perdendo para a M249. Então, galera, essa arma aqui, ela tem 7 munições em seu pente, não podendo ser estendido, né? Aí na tela vai estar aparecendo os seus danos, os quais você só mata a pessoa se ela não estiver usando capacete, aí como vocês podem estar vendo. E você só pode colocar um silenciador nela, aí vai estar aparecendo na tela também. Ou seja, é uma arma bem ruinzinha, né? E ela tem uma mensagem aí dentro do jogo que está escrito Powerful Revolving Using 7.62 Ammunition. Using 7.62 Ammunition, né? Então, galera, ela usa 7.62 também, me esqueci de falar. E, manos, olhem essa imagem que está aparecendo aí dela. Essa é uma imagem do PUBG em 2016, galera. Exatamente assim era o PUBG em 2016, no finalzinho de 2016. Ó, como vocês podem ver, também naquela época ela só equipava um silenciador. E é mais ou menos isso aí, galera, essa nossa querida pistola. Que, na verdade, é um revólver. Agora, chegamos à pistola substituta da R1895, que é a R45, aonde você só pode encontrá-la em Miramar. Essa é uma arma, né, que usa uma munição .45 e é a substituta, então, da R1895 aí no Miramar, né? Essa arma aí, ela tem 6 munições em seu pente, também não podendo ser estendido. Ela só usa um attachment aí, que é a nossa Red Dot Sight, né? A Mira Red Dot, e os seus danos também vão estar aparecendo aí na tela. E, galera, são praticamente os mesmos danos aí da nossa R1895. E que estranho, né? Pois ela usa uma munição inferior e consegue atingir os mesmos danos aí que a outra arma com a munição superior, né? E essa arma, galera, ela recarrega mais rápido do que a R1895 e tem somente 6 munições em seu pente, né? A R1895 tem 7 munições. Aí na tela também vai estar aparecendo uma imagem em 3D dessa pistola aí, mais ou menos aí, como vocês podem ver, né? Ela tem um speed loader, ele não recarrega munição por munição, como a R1895. Tem uma mensagem interna no jogo que vai estar aparecendo na tela aí, um feito da Itália, né? Com 6 tiros, mudada aí para .45, aí vai estar aparecendo a mensagem original. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí no canal. Não se esquece de ver os outros vídeos aí de guia. Tem guia de shotgun, de SMG, de sniper, especialmente de todas as snipers aí. Vai sair ainda o guia de AR. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e de me seguir nas redes sociais, que você me ajuda muito de coração mesmo. É isso aí, então, galera. Um abraço, um beijo, valeu, já vou indo, fui!